olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos vamos aí aos palpites para o dia 16 de março de 2018 amanhã é dia do leão é esse também o dia da borboleta também pode entrar em um macaquinho é muito bom e hoje como vacilei que com o esquema do celular está quase descarregando estava com oito por cento só eu não tenho que fazer o vídeo mais rapidinho aqui hoje aqui vou fazer aqui em cima da estante mesmo que rapidinho de buia é isso bom então amanhã dia 16 hoje vem uma bichalhada muito bonita né o jacarezão aí ó o galo a vaca outra vaca tomara que muita gente tem enchido o talo e agora tigre pavão tigre pavão e leão brincadeira eu tigre pavão e macaco mas tá bom bom então é aqui na loteria local aqui ó não deu nenhuma viradinha aqui de leão certo na matinê do rio aí ó 151 essa dá 115 da borboleta e 1515 da borboleta aqui ó no sétimo prêmio deu a 693 essa 693 dá 963 do leão é isso é nas 14 horas e ficar ligado aí ó nessa inversão aí ó é um ótimo duque aí para julgar amanhã é o 5577 chique que deu 571 essa dá a 715 da borboleta beleza ó aqui na nas 18 horas de novo ela né ele tá 60 e 90 é uma festa esses dias muito bom então essa 046 aqui dá 064 do leão essa 145 aqui ó dá a 514 da borboleta pode vir aí um 774 447 certo 747 quem tiver com palpite no elefante essa 889 aqui pode vir uma 898 da vaca ou a 988 aí do tigrão beleza aqui deu uma cabrinha e um bobo na coruja destaque no tigrão e na cabeça e com a 486 que dá a 864 do leão lá no sexto prêmio deu a 633 essa dá a 663 do leão e lá no sétimo prêmio a 694 que dá a 964 aí do leão beleza tomara que muita gente hoje tem ganhada aí né depois vão ver nos comentários amanhã as dezenas dominantes então 16666611 os bichos do dia leão borboleta macaco cavale burro a dupla leão borboleta e o terno leão borboleta e macaco aqui não vão virar aqui que algumas milhares boa para jogar invertida amanhã é algumas milharzinha boa para jogar invertida amanhã inclusive essa 0616 a borboleta tinha falhou mesmo né e tá aí ó algumas duplas boa amanhã quem sabe borboleta vem amanhã né e aí algumas dupla meu grande amigo big joy é o rei da dupla né bom tá aí algumas centenas boas aí para amanhã e alguns duques de dezena bons aí para amanhã e alguns bichos bom então amanhã leão borboleta borboleta vaca cavalo cachorro burro carneiro e o macaco beleza daqueles palpites aí nós passamos para galera aí eu acho que eu passei o macaco né que eu não tô esse negócio do joelho aqui fica difícil para mim fazer a locomoção né tá bom tá aí os palpites então aí pra dia 16 de março de 2018 forte abraço aí a todos aí e boa sorte e aí e aí e aí e aí